A Ellen tá perguntando aqui, já aconteceu algo que fez você pensar em parar, tipo, caraca, velho, não quero mais essa parada. Pô, direto, mano, essas paradas assim, e principalmente treinamento, cara, na moral, tipo, já teve treinamento, eu saí de treinamento assim, tipo, exausto, um treino exaustivo, eu deitar na minha cama, aí quando eu fui fechando o olho assim, eu lembrei, pô, mano, eu tô indo dormir pra ir treinar de novo, tá ligado? Tipo assim, não era nem um sono pra descansar daquilo, era pra... Aí eu fiquei assim, desesperado, tipo assim, caraca, mano, não aguento isso aqui não, tá ligado? Aí foi até, eu acho que você vai virando mais, mais hominho mesmo, igual a Thalissa fica me zoando aqui, pô, mas você vai aguentando mais, né, mano? Mas muito, pô, essas coisas assim já me fez, me pegou bastante. Pô, teve uma época da minha vida assim, quando foi, meu Deus, eu não vou lembrar o ano, mas, caraca, eu só perdi, cara, não sabia o que tava acontecendo. Deve ser nessa época que você falou aí, né, essa época que você falou que tava sempre na trave, sempre na trave. Caraca, mano. Esqueça tudo, filho. Vamos estudar, vamos fazer alguma coisa. É porque o esporte é assim, no seu caso você tá bem, que você insistiu e tudo mais, né, mas tem muita gente que fica e depois fica meio perdido, assim, o que eu vou fazer? Tá pegado, né, mano, é ou a insistência ou sei lá, mano, tá ligado? Eu sempre tive uma gana, tá ligado? Diferenciada assim, tipo... Quero ganhar. Mas sempre quis, é, sempre queria as paradas, falava, eu até tava comentando com a Thaís, tava escutando a música aí, mas essa parada do alto, eu psicólogo mesmo queria recuperar essa parada, mas eu sinto que eu era mais confiante, assim, tá ligado? Um juvenil, não sei, uma época da minha vida eu era muito mais confiante, assim, Tiago, de ir pra competição, porra, mano, sabendo que eu ia bem, tá ligado? Tipo, aí hoje eu já não tenho muito essa parada, tá ligado? Entendi. Quer ou não, você tem que respeitar um pouco mais hoje, né, mano? Juvenil não era bem igual, mas, pô, eu queria ter mais aquela, tá ligado? Aquela garra, aquela fé, tá ligado? Tipo, mano, vou ganhar, né? Ainda tem bastante, mano, eu gosto, tá ligado? Quando os adversários são, pô, mano, é campeão olímpico, pá, tal. Dá outra motivação, né? Pô, e tem muita gente vendo aquela luta, né, cara, tem muita gente, tá, muita gente, caraca, o menino tá bem, mano, tá ganhando do cara, pô, muita gente tá vendo o campeão olímpico, o campeão mundial, então, eu sempre aproveitava, eu sempre aproveitava pra aparecer, né, mano? Entendi. Eu sempre, tipo, pô, mano, tenho que ganhar desses caras, mano, aí ia, pum, pá, era dito e feito, mano. Mas você acha que isso te atrapalha de alguma forma? Tipo assim, pô, não tem muita gente olhando, mas aí o cara chega e você pode cair, não? Não, essa parada que muita gente tá olhando, não, pô, é mais essa oportunidade que eu vejo de lutar com esses caras, entendeu? Ah, então é o cara, não tem a ver com muita gente que tá vendo, não. Ah, entendi, entendi. Eu falo muito pros meninos aqui, tipo, mano, não fica se importando, tá ligado? Com quem vai lutar, tá ligado? É melhor, mano, é melhor pegar uns caras bão logo, pum, porque aí você ganhou do cara, filho, esqueça, o campeonato vai fluir como se fosse um treinamento, tá ligado? Entendi. Porque ali a parada já passou, mano. E tem outra coisa também, você tá num alto nível, você. Então assim, quando você pega um cara de alto nível, é diferente de você lutar com um cara, assim, com todo respeito, né? A gente sabe que tem gente do nível mais baixo. Não, com certeza. Às vezes fica meio duro, né? Dá umas caneladas, ajoelhadas, sei lá. Hoje em dia eu entro mais tranquilo, assim, mano, mas no começo... Hoje eu entro mais solto, assim, dá pra fazer a luta e eu tô me sentindo merda, assim. Até comentei com a Thalissa esses dias, eu tô me sentindo melhor, assim. Porque sempre tem, né, mano? Aquela tensão, assim, pô, é tenso, tá ligado? As competições, as ondas. Mas eu acho que a Olimpíada me ajudou bastante, cara. Eu cresci muito com a Olimpíada, foi um... E é uma pressão psicológica pesada, né? É, é uma parada mais além, assim, tá ligado? Eu sempre falei isso, cara. Você tinha visto de perto uma parada daquela, sabe? Você sentia que não... Tipo, literalmente não é qualquer competição, mas você sentia que não era, mano, tá ligado? Você não tinha como esconder aquilo de você, sabe? Tipo assim, dá pra esconder, você vai pra um Grand Prix... Não dá, mano. Aí você fala, ah, mano, vou no Grand Prix aqui, tô bem, vou bater de frente com os caras e, pô, vou pegar, vou ganhar essa porra, vou ter um... vou pegar uma medalha. Mas a Olimpíada, mano, você olhava a galera assim, ó, com sangue no olho e você falava, caralho, mano, aqui o bicho pega, filho. É porque... Eu acho que é porque a Olimpíada, cara, é o sonho de qualquer atleta. Tipo, quem foi atleta porque gosta, já pensou assim, eu quero o cara, imaginou na Olimpíada? E o cara que tá lá, ele fala assim, é agora, meu irmão, a chance da minha vida aqui, eu vou matar aqui se precisar. E aí, mano, foi uma loucura, mano, a Olimpíada assim. Então, depois da Olimpíada, mano, pra lutar assim, ficou mais, sabe? Uma parada mais... Mais solta. Mais leve, mano, sim. A Olimpíada é um bagulho brabo, mano. É, a panela de pressão, né? Dependendo do resultado, se você vai levar uma parada pra casa, porra, seja experiência, seja alguma história, um bagulho, porra, sempre tem. Manda um salve aí pra Alf TKD. Salve, Alf TKD, meu parceiro, tamo junto. Obrigadão, tá vendo aí a live, por nós. Massa. É isso. Opa, Rick Drone, salve Rick Drone, tamo junto. Cara, eu dou um exemplo aqui, esse negócio de Olimpíada, eu sempre falei assim com a galera, né? Quando eu fazia a preparação física da galera, eu falava, cara, Olimpíada é outro nível. Você pega o tênis, não sei se era criança, não sei, na época do Guga, não sei se você lembra. Não, eu lembro muito, né, do meu pai, da minha mãe, sempre ali torcendo, pá, vendo. Mas eu não lembro do Guga jogando, não. É porque o Guga, cara, ele já era o top, o top do top. Só que a pressão da Olimpíadas, eu acho que barrou, ele chegou... A gente tem um exemplo do esporte nosso da Rony, né? Sim, que é o cara, né? O cara era um gênio, uma lenda do esporte. O cara, eu estava até comentando com o Ícaro, né? Porque, tipo, o Grand Prix, cara, é só os caras que vão estar na Olimpíada, vamos supor. É, tipo, os 16 ali, 32. 16, a metade ali, é tipo uma Olimpíada. Aí, tipo, o Ícaro comentou comigo até assim, tipo, caraca, mano, o cara ganhou, tipo, 14 Olimpíadas que foram, tipo, 14 Grand Prix, tá ligado? 13, 12, eu não fui assim, mas não ganhou uma Olimpíada, tá ligado? É foda. Não ganhou a que tem o nome Olimpíada. É foda, é difícil. É foda, mano, caraca. Eu acho que talvez aí entra, assim, aquela questão, não sou especialista nessa área, né? Eu gosto muito de ouvir falar e ler alguma coisa, mas eu acho que é aí que entra um psicólogo, assim, pro cara te preparar pra panela de pressão, assim, ó. Mas mesmo assim, mano. Mesmo assim, é muita pressão. Se o cara não estiver disposto a não liberar aquilo, aquilo lá vai ficar nele até, mano, não tem como, é absurdo, pô. Tu é doido, é? Cara, a Olimpíada deve ser, assim, o cara ganhando, perdendo, deve ser uma sensação maravilhosa também, né? Sim, mas é massa. É massa, tudo é massa, né, mano? Tipo assim, você vai lanchar, você vê, tipo, os caras que você só viu na televisão, tá ligado? Lanchando do seu lado, assim, ó. Tipo assim. Galera do vôlei, né? Galera do vôlei, tá ligado? Tu realmente é um deles, pô. Tu realmente, tu tá... A gente andava, assim, pô. A gente comentava com a gente. Mano, tem noção do que o cara que mais pedala do mundo inteiro tá aqui? Tá aqui. Tá comendo o sanduíche do lado aqui. É o cara mais forte do mundo, ninguém pega mais peso do que esse cara no mundo, tá aqui. E aí, quem mais chuta é nóis, aí tá ligado. E os caras que mais chutam no mundo todo é nóis, mano. Era engraçado. Que massa, mano. Fez amigo, assim, de outro esporte, não? Nada, mano. A gente com Covid lá foi uma merda pra gente, né? Pois é, tem isso, né, cara? E eu tinha esquecido disso, é mesmo, cara? A gente ficou uma semana só, mano. A gente lutou e foi embora. Bom, mas a próxima Olimpíada vai estar, se tudo der certo, né? Vai ser mais... E a programação pra próxima Olimpíada? Quais são os planos? Fala pra gente aí. Bom, é classificar pro ranking, né? Acredito que o Brasil tem grande chance de classificar mais que quatro atletas por ranking. Então, acredito que vai ser bem difícil ter seletiva dessa vez, né? Então, cada um... Pegando o ranking por fora, você fala, né? Cada um com a sua mola de classificar pelo ranking. Que dessa vez vai ser legal. Acho que a gente vai classificar bastante atleta aí. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Atualiza pra gente aqui. Como é que é o esquema de classificar pelo ranking? É os seis primeiros do ranking olímpico, né? Cada país. Só que aí você pode... Quantos quiser por categoria aí. Ficando entre os seis, tá ligado? Se a gente tiver 5, 8, 68, todo mundo entre os seis, vai os quatro e quatro femininos também. Só que aí, depois que a gente classifica quatro por ranking, aí já elimina a seletiva fechada pra gente. A seletiva pra Olimpíada, tá ligado? Tá ligado. Que massa. Mas é isso. Se alguém souber aí de corrida, você vai falando besteira. Não, você tá certo. Você tá no meio aí, com certeza. É isso. E é isso, mano. O foco é mais ranking mesmo, cara. Tem que ficar entre os seis do ranking olímpico ali. Loucura, né, cara? Loucura. Você tá no ranking olímpico, você tá em décimo primeiro, né? No ranking olímpico eu tô em quinto. Ah, desculpa. Décimo primeiro é o quê? É no 68 mundial, isso aí. Ah, é porque tem três ranks, né? Que você tá... 74, 68, o olímpico, né? Que conta os pontos do 74, vai pra esse olímpico 68 também. Mas é um ranking mais difícil. Por quê? Porque no 68, o olímpico vai tá cara do 63, top cara do 63 e top cara do 74 e top cara do 68. É foda, hein, mano? Caracas, velho. É, tu tem que ficar entre os seis de três categorias, pô. Caraca. A galera é... Deve ter gente que baixa forte, né? Você sente diferença, assim, de físico da galera ou não? Pô, mano, 74 pro 68, sem comparações, o 74 é muita força. Mas o 68 é muito rápido, né, mano? O 68 é rápido. Então o 74 eu acredito que eu me dou melhor, porque dá pra ver mais o movimento dos caras, pá. Mas a pancada é porra, não. Mais forte. É porque 74 também você pesa... Você tá pesando quanto, normalmente, assim? Normalmente eu peso 73, mano. O 74 quando eu tô gordo. Aí os caras baixam, pô. Os caras baixam de 80, pô. Aí os caras baixam de 80, pô. É, aí eu luto com os caras com 72 quilos, porque, tipo, antes eu sempre dou uma... Sempre dou uma olhadinha na balança como normal, mas fico dando uma olhadinha e fica, né, aquela parada. Aí você baixa o peso. Aí, tipo, bato 73, 72, 800 nas paisagens e os caras, tipo, desidratados, tá ligado? É foda. Eu tô ligado, eu lutava 74, já lutei 74. Eu sou branco, pá. É foda. Tem que baixar a peso, é muito difícil, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Depois da Olimpíada, teve alguma melhor... Ó, o Vitor tá mandando... Manda um salve pro Vitor Menon aí, que é meu primo, inclusive. Vitor... Vitor o quê? Vitor Menon. Vitor Menon, meu parceiro. Tamo junto. Eu vou... E ainda vou... Antes de fazer a pergunta dele, eu comecei a treinar por causa dele. Tipo, eles competiam... Ah, top, mano. Eles fecham quando eu primeiro que tu? Fez. Ele é um pouco com seis anos de diferença, né? Aí eu era criança e eles indo pra academia e eu... Caralho, que massa essa porra, velho. Eu chute pra lá, parecendo o Van Damme. Eu vou... Quero fazer esses negócios. Quero fazer, quero fazer. Valeu, Vitão. Tamo junto, hein? Ele mandou aqui uma pergunta. Depois da Olimpíada, teve alguma melhora no apoio? Seja lá governamental ou de empresas particulares. Essa é a pergunta. O apoio é fundamental para o atleta de alto rendimento. Isso ele tá afirmando. Pô, cara, a gente teve um apoio até ir pra Olimpíada, né? Enquanto tava ali na... Não é na... Aparecendo mais, né? Então a gente teve alguns apoios assim antes. O pessoal sempre, né... Dando ali, eu não vou entrar, né? Não precisa falar nome, não. Não, não precisa falar nome, não. Não é muito curto, tá ligado? Mas é foda, mano. Aí depois, tipo... Meio que corta muita coisa, tá ligado? Depois que você volta da Olimpíada, tá ligado? Então, pô, eu tenho muito o que agradecer também. Até aproveitar também o momento pra agradecer a Marinha. Porque, mano, é o que salva, tá ligado? Entendi. As forças armadas aí com esporte. Salva muito. É o que for, mano. É, o Léo falou disso também, cara. Aham, mano. Caraca, só agradecer. Só força à Marinha do Brasil. É, o Léo tava falando. E, mano, depois da Olimpíada, cara, fica pior, pô. O Léo falou a seguinte frase, né? O Léo falou assim, depois do ano olímpico, a torneira fecha. Tipo, uma coisa assim que ele falou. É, acabou. Se você medalhou, foi campeão ali, beleza, mano. Pá, pum. Da hora. E eu acredito que tem que ser assim mesmo, cara. Se ficasse muito... Tipo, beleza, tem que manter o que a galera tava já acostumada ali e tal. Pum. Porque tem promessas pra outro ciclo, né? Tipo, quem foi pra uma Olimpíada, você tem que ver lá a idade da pessoa. Pum. E, pô, mano, esse aqui tem muita chance de ir pra próxima. De continuar o apoio, tá ligado? E você tá sem patrocínio particular ou não? Só a Marinha? Não. E você tá sem patrocínio particular.